Boa tarde a todos. Realmente, como você bem disse, é o segundo ano que o 46º Batalhão da Polícia Militar de Patrocínio nos convida para sermos a instituição parceira dessa belíssima corrida, que já há quatro anos, esse é o quarto que ela será realizada. E a gente percebe também a grandiosidade da corrida e do evento, como ele está se firmando no calendário esportivo, visto o aumento do número de atletas e de inscrições que crescem a cada ano. Inclusive, ano passado, se eu não estiver enganada, foram 404 inscrições, foi a corrida feita em patrocínio com o maior número de atletas inscritos. E é de uma importância muito grande, visto que hoje a nossa instituição sobrevive apenas com recursos financeiros arrecadados, com ações, com eventos, com parcerias, com promoções como estas. Então, a gente só tem a agradecer realmente o comandante, toda a equipe aqui do batalhão, que realmente nos escolheu para sermos parceiros dessa grande corrida.